Informação tem que ser rápida, precisa, imparcial e de credibilidade. Mais do que isso, tem que acompanhar o ritmo de quem busca por ela. Novosanta.com.br, agora com mais conteúdo, atualizações ao longo do dia, plantão de notícias sobre Blumenau e o Vale do Itajaí, além de blogs temáticos dos colunistas e muito mais. Santa.com.br, conteúdo como ninguém, credibilidade que só o Santa tem. Obrigado.